Tudo bom? Bem-vindos, bem-vindas! Nós vamos fazer hoje algo muito incrível que as pessoas acham que talvez seja um bicho do céu de cabeça mas nós vamos falar sobre... Deixa eu só passar aqui o negócio sobre como refazer, vamos dizer como fazer a versão do hipogloss forma natural, que tal? As pessoas vêm perguntando receitinhas aqui, mais receitinhas para as crianças e geralmente eu uso o spray mas hoje eu queria fazer a versão do creme de assadura para vocês trocarem a versão hipogloss por versão natural Então, compartilhem aí com os amigos vou chamar aqui o pessoal aqui para assistir Bem-vindos, bem-vindas! Aqui foi uma coisa assim, sem muito preparo mas que eu queria fazer e eu falei, vou aproveitar e vou compartilhar com vocês aqui descabelada mesmo, dia do sábado, amanhã dia das mães, né? Então deixa eu só passar aqui, entrar no site aqui para pegar a informação para vocês direitinho mas um dos produtos principais que a gente vai usar nessa receita vai ser o zinco, o óxido de zinco, tá? O mesmo que eu usei na misturinha que a gente fez o nosso protetor solar tá no meu YouTube como se faz o protetor solar, tá? E é super fácil você não vai precisar cozinhar com este vai ser assim, não vai ter desculpa, tá? Não vai ter desculpa Olha, Cassie, tudo bom? Cassie Souza Amiga do Terra Bem-vindos, bem-vindas Às vezes eu tenho que ficar olhando, gente para não ter certeza que eu não estou no Instagram errado É tanto o Instagram mas não é fake não, tá? É tudo... Eu gosto de separar as línguas, né? As que a gente fica mais confortável de fazer ele assim Então, é... Vou falar aqui de alguns benefícios do zinco do óxido de zinco, tá? Eu, inclusive, já... Fiz com vocês uma vez o protetor solar e hoje a gente vai fazer o versão hipogloss natural, tá? Ninguém quer colocar aquela coisa nojenta no bumbum das crianças, né, gente? Ou se você tem assadura também, né? Eu acho que é importante você saber que você tem outras opções Você também tem a opção de fazer o seu creme também se você não tiver o seu creme em casa Então, a gente vai usar o creme da Duterra tá? Como base E a gente vai usar o... Esse óxido de... Zinco... Óxido de zinco, tá? Esse aqui é natural É muito bom pra fazer loção pra fazer diversos produtos Oi, Lânia! Tudo bom? Então, deixa eu só ler um pouquinho a respeito aqui da... Aliás, esse zinco... Óxido de zinco já está em diversos produtos, tá? Ele já é encontrado em diversos produtos que você vê na farmácia já Produtos pra... Proteção solar, né? Até acredito que até hipoglose deve ter Só que daí, ó, claro Hipoglose deve ter diversos tóxicos lá também, né? Então, bem-vindos, bem-vindos Vocês podem compartilhar o live com o pessoal Deixa eu compartilhar aqui com mais alguém Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu esqueci de alguém Despreparado, né? Sábado, né, gente? Como vocês estão aí? O que vocês estão fazendo? Amanhã é dia das mães Já ganharam presente? Então, vamos lá Eu vou falar primeiro o que é Esse óxido de zinco, tá? O óxido de zinco é um pó fino, tá? Não nano Olha só Tá vendo como que ele é? Ele é bem fininho e branco, tá? Não tem cheiro Não tem cheiro Ele é facilmente É muito fácil de misturar, tá? Então, mas você precisa misturar bastante Ele é usado em loções, tá? Ele é usado como protetor natural do sol Ele também tem um grande... Ele tem um grande... Quantidade de SPF SPF, tá? Então, ele é usado pra diversas coisas Como eu falei Pomadas Talco Você pode, inclusive, fazer o talco do bebê também Com ele Em vez de usar bicarbonato Ou bicarbonato não Você não usaria o bicarbonato Mas... Maisena, né? Em vez de usar maisena Você pode usar esse O óxido de zinco Como um talco, tá? Porque talco, gente É a pior coisa que se pode usar Talco é a pior coisa Porque, inclusive, tem estudos aqui nos Estados Unidos Que falam que o talco Da pompona Johnson & Johnson Foi estudado que pode causar câncer, né? Então, meu marido, inclusive, usava o talco Parou de usar Trocou por outro natural Mas é a outra coisa que você pode fazer Com esse óxido de zinco, tá? Então, você pode usar ele pra fazer protetor solar Você pode usar pra fazer talco Pomadas para bebês Tratamento de acne Desodorante, tá? Você pode fazer com desodorante também Então, na verdade, aqui, ó Com essa mistura aqui Que a gente vai fazer hoje Você pode fazer só desodorante Com creme E com o óxido de zinco também Depois eu posto a receita pra vocês, tá? E, né? Ele também pode ser usado Pra diversos tratamentos faciais E realmente maravilhoso, né? Ele, o que eu posso falar aqui mais também Sobre ele Ele, o processo, né? De mineração fornece o pó mais limpo e eficaz, né? Então, realmente É um óleo É um produto maravilhoso Pra você misturar Nas suas receitas, tá? Então, o... 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 Por que não nano, né? Por que que é importante o não nano? Não é qualquer óxido de zinco, tá? É importante escolher o pó não nano Simplificamente significa que o tamanho das partículas do pó É muito grande pra ser absorvido Pela corrente sanguínea, tá? Então, embora que seja um ótimo produto natural Saudável para o uso E para uso tópico Realmente não é bom Ter absorvido no seu corpo Então, o não nano, tá? Tem que ser Então, não sei se você... Não sei dizer onde vocês vão encontrar aí Mas aqui tá falando Não nano Tá? Lugares de... Produtos naturais com certeza você acha, tá? Então, como que a gente vai fazer? Essa receita do... Da... Da versão do hipogloss natural Vai meio copo do creme da Duterra, tá? Eu nem sei se eu tenho meio copo aqui, gente Olha só, é muito fácil Você só vai ter o trabalho de espirrar Eu acho que eu vou ter que fazer com menos Porque eu não vou ter todo... Meio copo, tá? Mais a receitinha Minha Vai... Meio copo de creme Se você não tem o copo... Se você não tem o creme da Duterra Compre... Não é bem assim, né, gente? Mas você pode... Eu vou falar outra receitinha pra vocês, tá bom? Não se preocupem Vocês estavam falando... Nossa, o que ela tá fazendo de blusa desde casa, né, gente? Ainda tá frio aqui, viu? É... Tá sol lá fora, mas... É... Ainda tá frio Então não deu aqui todo o meio copo Mas eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Então vou usar menos... Óxido... Óxido de... Zinco Então você vai usar meio copo de creme, tá? Na base de creme da Duterra Ou outra base de creme que seja natural Não vai misturar em creme comum, tá? Gente, eu estou fazendo o hipogloss natural, tá? Oi, Oneida! Tudo bom, querido? Deixa eu marcar aqui Pra... Ah... Gente, eu nem sei como isso se escreve Creme anti-antossadura, né? Deixa eu marcar aqui Opsi Vocês não precisam ver minha bagunça Opsi, voltei Deixa eu colocar o filtro aqui Que nem maquiagem eu passei, hein, gente? Deixa eu colocar aqui Ah... Ok Então creme anti-assadura, tá? Então a gente usou meio copo do creme da Duterra Tá? É... E agora a gente vai usar um quarto Um quarto de um copo Vai lá Olha, eu tenho visto você, hein? Mas é que às vezes não dá tempo de assistir Ah... Os horários aqui tá tudo... Então meio copo do zinco, tá? Do... Eu vou colocar menos Porque eu não tenho a quantidade certa de creme aqui Mas meio... Um quarto de um copo de... Do óxido de zinco E aí você precisa mexer bastante Pra incorporar, tá? Mexe, 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 mexe Ó, já fica aquela pasta lá Da hipoglose mesmo Só que ela não fica seguinta Que nem hipoglose, né? É bem melhor Então mexe, 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 mexe Incorpora bastante, tá? E como eu falei Que esse é o... É a versão não... É... Não... Nano, tá? Não Nano Bem natural pra sua pele Isso é protetor solar Você pode usar esse aqui também com protetor solar Dependendo do... Do produto que você usar, né? Se você usar óleos essenciais Também pode ajudar A gente vai usar aqui Ah... A gente vai usar franquicência e camomila e lavanda Né? Pra deixar o bumbum do bebê bem... Bem top Mas você pode usar essa mistura também, gente Na... Se tiver com acne Você pode... Ou com arranhões Com as perebas mesmo, né? Não é só anti-assadura não É anti-pereba Creme anti-pereba, vamos dizer Então ó, misturei aqui É bom você misturar já direto no recipiente Porque você vai perder muito creme Eu não pensei nisso, claro Eu só tava aqui com a intenção de vir aqui fazer Eu falei Eu vou fazer E já que eu vou fazer Eu vou fazer no live Porque meu celular, gente Meu celular tá uó Preciso de um celular Um celular novo Porque o áudio não grava Então só dá pra me fazer Incrível que ajuda Me ajuda no... Na hora de fazer o live Eu consigo gravar Mas quando eu faço No meu celular Eu fico com um volume Muito baixo Então mamãe aqui Precisa de um celular novo Eu já falei pro meu marido Um grande presente das mães, né? Vamos, Neida Vai falar sobre o que? Eu vou aí Eu vou no seu Instagram Vamos lá Amo a Neida O Neida é uma das Pessoas que eu conheci Assim nos eventos da Duterra Pessoa maravilhosa Amo ela Sempre dando suporte aí Vamos marcar sim Só que tem que ser assim Horários das seis da tarde, né? Porque... Ou super tarde aqui Porque o horário nosso Não bate às vezes, sabe? Então tem que ficar... Olha só Vocês viram como que ficou Uma pasta bonita? Cross love Ih, é Olha só, gente Ficou uma pasta super bonita Tá? Só que não vai ficar pegajosa Que nem hipogloso, ó Na hora que você passa E mesmo quando você passa Esse aqui Você, no caso, poderia usar Com protetor solar também, tá? Como eu falei Você pode adicionar mais Algumas coisinhas E pronto E aí, tá pronto O creme de assadura De criança Vocês viram que não demorou nada? Nem demorou nada, né? Agora vamos colocar os óleos essenciais, né? Então a gente vai usar o Frank Sense O Frank Sense é poderoso Pra restaurar a pele, né? Ele é um anti-inflamatório Nessa receita Como vai ser meio copo Seria... Quatro onças A gente vai usar quatro gotas, tá bom? Então, quatro gotas de cada óleo Um, dois, três, quatro Você fala Ah, Patrícia, mas não é muito pouco? Não é muito pouco, tá? Porque menos é mais, tá? Não tem necessidade E esse zinco Óxido de zinco Já é perfeito Quanto o óxido de perdi Ah, então Ele... O óxido de zinco Ele... Eu misturei Tá? Depois vocês voltam lá pra ver Então eu misturei o creme Da base da Duterra Meio copo Com um quarto De copo Do óxido de zinco, tá? Esse óxido de zinco Eu fiz o protetor solar Com ele da mesma forma Ah... Só que eu acho que tinha Eu coloquei mais zinco, tá? E... E... Ah... E coloquei outros óleos diferentes E... Agora Lavanda Lavanda é poderoso pra limpar, né? A gente vai usar quatro gotas também Pra... Ah... Pro colágeno, né? Apesar que a bumbu de criança Não precisa colágeno, né? Mas... Mas a lavanda Ela é poderosa Pra qualquer irritação na pele Você poderia colocar Até a melaleuca Aqui nessa mistura Tá? Mas... Ah... Eu preferi esses... Ah... Três óleos Não tem necessidade De colocar dez óleos essenciais Tá? Porque a maioria Dos óleos essenciais Por exemplo Frank Sense Tem muitos propriedades Que os ossos já tem Por isso que ele é um óleo Que ele potencializa Qualquer coisa, né? Então... É muito importante Você pensar Não... Simplesmente colocar Um monte de óleo Não sabe nem pra que Que faz E agora Camomila romana Camomila romana Não só vai... É a calmaria total, né? Camomila romana É poderosa Então quatro gostos De camomila romana Mala, o que você tá falando? Te passar o que, querida? Esse... A receita Depois eu vou postar Pra vocês, tá? Mas olha Ficou um creme bonito, né, gente? Ficou cheiroso Nosso Deus Sempre mexer e fazer Nos seus produtos Em... Ahm... Cerâmica Ou vidro, tá? Porque óleos essenciais Interagem Olha só Eu coloquei... Ah... Essa receita foi... Doze gotas de óleo total, tá? Então vamos supor que você Queira usar outros óleos Diferentes Você pode Mas não precisa Colocar muitas gotas, tá? Principalmente pra criança É... É importante, né? Não... É... A gente colocar Poucas gotas Dependendo do óleo essencial, né? Esses óleos essenciais No caso Lavanda A camomila E franquicência São óleos maravilhosos Que... É... Dificilmente pra causar Irritação na pele, tá? Mas não é importante Vocês... Ah... Avaliar Que vocês não precisam Óleos de qualidade Como o da do Terra Vocês não precisam Colocar muitas gotas, tá? Porque o negócio é potente, tá? Como farmácia Óxido de zinco Isso E se você... Ah... Tem que procurar, Neida O não nano, tá? Por causa da... Ah... Este não nano Fala que é importante Escolher o não nano Porque isso... Ah... Acredita que as partículas Do pó É... São muito grandes, né? Então a... O não nano As partículas do pó É menor Então é mais fácil De incorporar De você conseguir Ah... Utilizar E nem tudo Será absorvido Na sua pele Porque a gente quer Tá? A gente quer Trabalhar A parte superficial Da pele, né? Que é Onde está Ah... É onde é que está A assadura Por exemplo A gente não quer que Ah... Em excesso O... 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 O zinco O óxido de zinco Não é bom Tá? Então o não nano Ele não vai penetrar Na sua pele Ele não vai, né? Ah... Atravessar as camadas Aí da sua... Da sua pele Olha só Com creme bonito, né? Pronto Terminou Você viu Como que foi fácil? Olha Demorou menos Que correr na farmácia Com o pai pro goz, né? Então é isso aí É... Fazer em casa Outra receita Que vocês podem fazer Se vocês não tiverem O... O creme de base Da do terra, tá? Vocês podem usar qual? Você pode usar a receitinha Que deixa eu passar pra vocês A receita Cadê? 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 Ah... Você vai usar A pasta de coco Tá? Então vai ser... Você vai usar Deixa eu dar pra vocês aqui A receita, tá? Depois eu posto direitinho Se eu encontrar na internet Em algum lugar aqui Mercado Livre, gente Vende até a mãe Se você quiser uma mãe Corre pro Mercado Livre Mercado Livre e vende, né? Então se você for fazer Ah... Se você for fazer O creme Você pode usar A receita do meu creme Que eu ensinei pra vocês Ó... Que tá no meu YouTube Também tá no meu feed Ou você pode usar Meia xícara de... Ah... De manteiga de karité Duas colheres de... De sopa de óleo de coco E... Aí você vai ter que Derreter a banho-maria Vai colocar orégano, né? Vai colocar orégano Óleos que vão acalmar a pele, né? Que vão ser bom pra pele Antiflamatório Copaíba seria ótimo Então totalizando aqui Seria 14 gotas de óleo essencial Tá? Então é sempre bom avaliar É... O que você quer na receita, né? Se você quer algo que vai... Ah... Ah... Regenerar a pele Então vamos usar um... Um franksense, né? Ou você pode usar um gerânio também Você pode usar diversos óleos Mas a quantidade de óleos essenciais Não pode ultrapassar... É... 14 gotas, tá? Principalmente quando a gente tá falando De bebezinhos, né gente? É... Menos é mais E não tem necessidade de você Passar muitos óleos essenciais, tá? Então é isso aí Depois eu vou colocar no potinho Ah... Bonitinho Com cheiro bom demais E ao mesmo tempo que você vai passando O... O creme de assadura na criança É... Vai ajudando também a acalmar ela, tá? E uma coisa também que você pode usar É pra arranhões Você pode usar pra acne E você pode usar até com protetor solar Dependendo do óleo essencial que você fez Você vê que a base é super fácil Você pode fazer desodorante também, tá? O desodorante em creme Você pode fazer a mesma coisa Acrescentar esse... Óxido de zinco No desodorante também, tá? Menina, tá sujo Vamos lá ver esse cabelo Esse cabelo de quarentena Mas é isso aí, né? Então tá, gente Brigadão por comparecer aqui Não tinha avisado Foi de última hora Mas gratidão por estar aqui E... Então, pro protetor solar, Mauro Olha lá no meu feed que eu fiz A receita Mas eu lembro que tinha... Com certeza tinha lavanda Até o Yaropalm, tá? O Yaropalm é muito bom pra protetor da pele Contra o sol, tá? E eu expliquei direitinho lá Quanto que era o SPF de cada óleo essencial, tá? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da versão Natureba da Hipologloss E que vocês compartilhem com os amigos Eu vou colocar o vídeo no YouTube depois E coloco a receita no feed, tá? Não amanhã, que amanhã é dia das mães Eu vou postar outra coisa Mas segunda-feira Ou algum outro dia de semana Eu vou postar a receitinha certinha pra vocês Beijo grande Feliz dia das mães pra todos Vocês queridas que me acompanham É um dia muito gratificante, né? O dia da mãe Eu acho que é um dia realmente pra ser celebrado, né? Mas o dia da mãe tem que ser todos os dias celebrados, né? Então vamos cuidar de nós Enquanto a gente cuida da nossa família também, né? Então beijo grande Tchau, tchau Até logo aí em breve Semana que vem A gente vê o que a gente vai fazer da vida, né? E o sorteio, gente Lembrando que o sorteio Não vai ser realizado amanhã, tá? O sorteio vai ser até o final do mês Eu não coloquei Esqueci de colocar a data certa Mas continuem marcando as amigas Pra ganhar o Kit Touch O sorteio vai ser dia 31 Último dia de maio Porque dia das mães é todos os dias, né? Então vamos continuar aí Segurando aí a ansiedade Usando muita lavanda Mas não esquece de participar do live, tá bom? Beijo Tchau, gratidão